Os deputados que registrem suas presenças nos postos de habilitação. A presença nós temos o parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da data da reunião anterior. Considero aprovado e solicito aos senhores deputados que eu subscrevo. Presidente, reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e discutir e votar proposições desta comissão. A presidência acusa o recebimento das seguintes correspondências, ofícios do senhor Romulo Machado Nogueira, gerente executivo e negocial da Caixa Econômica Federal em Minas Gerais, em número de seis ofícios, informando a celebração dos contratos de repasse em números 843-807-2017, entre a Secretaria de Esportes e esta instituição financeira, que tem por finalidade a aquisição e instalação de academias ao ar livre. Repasse em número 843-959-2017, entre a Secretaria de Esportes e esta instituição financeira, que tem por objetivo a aquisição e instalação de academias ao ar livre. 843-853-2017, entre a Secretaria de Esportes e a instituição financeira. Que tem por finalidade a aquisição de equipamentos permanentes. 847-191-2017, entre a Secretaria de Cidades e Integração Regional e a instituição financeira, que tem por finalidade a implementação de medidas necessárias à efetivação da regularização fundiária de núcleos urbanos informais no Estado de Minas Gerais. 845-967-2017, entre a Secretaria de Cidades e de Integração Regional e essa instituição financeira, que tem por finalidade a pavimentação de municípios do Estado. E informando o crédito de recursos financeiros sob bloqueio na conta vinculada ao termo de compromisso número 03-984-76-53-2012, firmado em Secretaria da Fazenda e essa instituição financeira, no âmbito do programa saneamento básico, que tem por finalidade a requalificação urbana do Ribeirão Arrutas, na segunda etapa, publicada no Diário Legislativo, de 12 de outubro de 2017. Comunicação. A presidência comunica que estão abertos, até o dia 6 de novembro de 2017, os prazos para o recebimento de emendas ao projeto de lei número 4665-2017, que dispõe sobre a revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental, PPAG 2016-2019, para o exercício de 2018. E projeto de lei 4665-2017, que estima as receitas e fixas despesas do orçamento fiscal do Estado de Minas Gerais e do orçamento de investimento das empresas controladas pelo Estado para o exercício financeiro de 2018. Ambos enviados por meio eletrônico. Primeira fase da ordem do dia. A presidência passa a primeira fase do orçamento do dia, compreendendo a discussão e votação de pareceres sobre a posição sujeita à apreciação do plenário. Projeto de lei número 1479-2015, tramitando em primeiro turno de autoria do deputado Gustavo Aladares, altera o dispositivo da lei número 21-399, de 3 de julho de 2014. Indaga o relator da matéria, deputado Tito Torce, tem condições de emitir o seu parecer. Em condições, senhor presidente. Com a palavra o relator. Aparecer para primeiro turno do projeto de lei 1479-2015, de iniciativa do deputado Gustavo Aladares, o projeto de lei epígrafe tem o objetivo alterar o dispositivo da lei 21-399, de 3 de julho de 2014, que dispõe sobre desafetação de trias de rodovia, que especifica e autoriza o Poder Executivo a doá-lo ao município de Conceição, no Mato Dentro. No primeiro turno, a proposição foi distribuída à Comissão de Constituição, Justiça e Transporte, Comunicação de Obras Públicas e Fiscalização Financeira. A Comissão de Constituição e Justiça procedeu o exame preliminar da matéria e opinou pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade, com a emenda número 1 que apresentou. Por sua vez, a Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas examinou o mérito do projeto e opinou pela aprovação com a referida emenda. Sob a ótica financeira-orçamentária, o escopo dessa comissão observa-se que a proposição atende aos preceitos legais sobre transparência de domicílio de bens públicos, transferência de domicílio de bens públicos e não gera despesa para o erário. Em face do aduzido, opinamos pela aprovação do projeto de lei 1479-2015, no primeiro turno, com a emenda número 1 apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça. Em discussão, parecer, inserce a discussão. Em votação, parecer, deputado de doutor, senhores deputados, com a própria maneira como se encontra. Aprovado. Para a segunda fase da ordem do dia, contendo discussão e votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário, projeto de resolução número 46, barra 2017, tramitando em turno único de autoria da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, ratifica a medida de proteção à economia do Estado, concedida ao setor de fabricação de autopeças, nos termos do artigo 225 da Lei nº 6763, de 26 de dezembro de 1975. O relator da matéria, deputado Ulisses Gomes, opinou pela aprovação do projeto, através de parecer, já publicado. Em discussão, parecer. Inserce a discussão. Em votação, projeto pelo processo nominal de deputados. Como voto, deputado Cássio. Pela aprovação, senhor presidente. Como voto, deputado Tito. Como voto, deputado Gustavo Aladares. Voto sim. Esse deputado também vota sim. Logo, o projeto foi aprovado. O parecer do deputado Ulisses Gomes está aprovado. O projeto, através do parecer do deputado Ulisses Gomes. Essa presidência passa a terceira fase da ordem do dia, cumprindo a discussão e votação de proposições desta comissão. Indago, senhores deputados, se alguma matéria a ser apresentada nesta fase. Sim, presidente. Com a palavra, o deputado Gustavo Aladares. Presidente, eu gostaria de fazer um requerimento, em meu nome e no nome do deputado Tito Torres, solicitando uma audiência pública com a certa urgência, para que seja agendado com a certa urgência, por parte de V. Exª, para que possamos discutir, conjuntamente com o presidente da Associação Mineira dos Municípios, o prefeito Juvan, do município de Moema, e o secretário da Fazenda do Estado de Minas Gerais, o constante atraso nos repasses do ICMS, que deveria ser pago semanalmente, repassado semanalmente aos municípios, e não tem sido feito, sendo que o último, inclusive, deveria ter sido feito no dia de ontem, terça-feira, foi feito com uma parcela menor, se não me engano, só de 67%, 63%, ficando 37% por pagar, com um ofício já encaminhado à AMM, assinado pelo secretário da Fazenda, dizendo que não há previsão para o pagamento dos demais 37%. Então, uma audiência para tratar deste assunto, especificamente com a presença do presidente da AMM e do secretário de Estado da Fazenda. E aí eu pediria, V. Exª, que pudesse agendá-la com a certa presteza. A presidência solicita a assessoria dos nobres deputados e da comissão que formalize por escrito, considera recebida o recebimento do requerimento e como praxe dessa comissão será votada na próxima reunião ordinária. Já há... a comissão tem alguma reunião extraordinária marcada? Não, não, não. Então, só na próxima semana. Como de praxe da comissão aqui... Não, tudo bem. Não, só para saber que poderia ser analisado... A presença só pede que a assessoria dos parlamentares com a assessoria da comissão formalize ainda aqui, mas a presidência já considera recebida, porque foi feita de forma oral aqui pelos deputados Tito Torres e Gustavo Aladares e será apreciado na próxima reunião ordinária o requerimento já recebido por essa presidência. Indago os senhores outros deputados se tem alguma matéria a ser apresentada nessa fase, cumprida a finalidade da reunião e nada mais havendo a ser tratada, a presidência agradece a presença dos senhores parlamentares. Convoque os deputados e membros da comissão para a próxima reunião ordinária, determina a laboratória da ata e encerra...